A Microsoft vai adquirir a Activision Blizzard, um dos maiores estúdios de produção dos jogos de vídeo do mundo. O negócio deverá ficar fechado por pouco mais de 60 mil milhões de euros e torna a empresa liderada por Satya Nadella na terceira maior companhia de videojogos, somente atrás da Tencent e da Sony. Em comunicado, Nadella afirmou que jogar é a categoria mais dinâmica e excitante de todas as plataformas do entretenimento e perspectivou ser uma atividade que vai tornar-se chave no desenvolvimento do chamado metaverso. O diretor executivo da Microsoft fala de um forte investimento numa empresa com quase 10 mil funcionários e estúdios de produção por todo o mundo. A Activision Blizzard foi o berço de jogos como Call of Duty, Warcraft ou daquele que se tornou um dos maiores passatempos através de smartphones, o Candy Crush. Para fechar a aquisição, o acordo ainda de ser aprovado pela Activision Blizzard, que viu as ações a subir esta terça-feira mais de 30%, enquanto as da Microsoft caíram 15%.